Na noite desta sexta-feira, o deputado Dilmar Dal Bosco participou da sessão solene no município de Apiacás, no qual recebeu das mãos do presidente da Câmara Municipal, Leilson Feitosa, o título de cidadão apiacaense. Segundo o deputado, para ele é uma honra receber esse título em um município em que ele é parceiro e também possui muitos amigos. É para mim uma grande honra vir aqui numa noite festiva. Eu falo festiva porque nós temos o seu Duque, que foi o primeiro prefeito que recebe junto comigo. Eu lembro, um promotor público com várias ações atuantes aqui dentro do município. O ex-prefeito Adalto Zago, também recebendo título no mesmo dia que eu recebo. Significa que é muito mais importante aí, talvez, essas pessoas do que eu receber. Mas eu fico feliz de ter recebido junto com essas lideranças aqui do município, reconhecimento da Câmara Municipal, porque eu quero agradecer a todos os vereadores e vereadoras, em nome do Leilson, que é o presidente, o vereador Hélio. E só tenho que agradecer. Eu espero que Deus retribui esse carinho da Câmara Municipal, que Deus proteja as famílias aqui da Apiacás. E como eu falei no meu discurso, no meu comentário, eu me coloco à disposição novamente, como líder do governador Mauro Mendes, lá na Assembleia Legislativa, para que eu possa ajudar ainda mais, para que a gente traga o asfalto tão sonhado, tanto da 206 quanto da 140, que a gente brigue pelo calcário aqui da MT417, que lá na frente a gente possa interligar os coros de Nova Bandeirante. Quer dizer, todas essas obras importantes trouxeram talvez essa possibilidade de eu ter ganhado esse título. Então é uma honraria muito grande para mim. Espero realmente que Deus retribui o carinho e o respeito que sempre tiveram comigo. Eu estou acompanhando aqui, não falei no discurso, não é de agora, a pessoa vinha aqui e falou, olha, eu consegui. Eu estou desde o início do mandato do prefeito Adalto, que nós começamos lá ainda no governo do Silvaldo, depois na conversa viemos para o governo do Pedro Taques, e agora estamos conquistando aí, num dia especial, você que é jornalista, que é repórter, Dia Internacional das Mulheres. Então espero que realmente esse dia seja comemorativo, e talvez aí a gente vai brigar para colocar uma comemoração para o Dia das Mulheres nessa licitação aí, que é um sonho para todos nós, interligarmos nós a Paranaíta, estando ligado à Alta Floresta. E depois essa luta, para nós estarmos interligando os co-irmãos aqui de Nova Monte Verde, através da MT160. Então, para mim, é um grande orgulho. Espero que a licitação, ela corra na normalidade, até porque muitas coisas nós temos dificuldade. exemplo, a recuperação da MT208, nós tivemos problema na licitação, não só ali, é da MT320, lá indo para a Marcelândia, não nessa que tem concessionária. Nós temos a 220, a 423, a 429, a 225, tantas rodovias que teve problema na licitação. Mas logo, logo nós vamos estar recuperando, tapando o buraco dessas rodovias e fazendo uma restaura completa. Então, o tão sonhado aí, trabalho iniciado aí pela Câmara Municipal das Legislaturas Anteriores, do prefeito Adalto, e agora com o prefeito Júlio, nesta luta nossa aí da MT206, que se Deus assim abençoar, logo, logo não está com assalto interligando esses dois municípios. Na verdade, já era para ter sido pago, houve um problema dentro do Estado, a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, mas pagaram, pelo menos já pagou a emenda, eu já, eu tenho certeza que o prefeito vai comprar, através de 150 mil, com a contrapartida da prefeitura, entregar uma ambulância para a sociedade. Da mesma maneira, fiz compromisso com os vereadores, coloquei mais uma emenda com o senador Jaime Campos, de 300 mil reais, já pago também para o município. O orçamento de 2022 está destinado a mais uma nova ambulância aqui para o município, a pedido do Hélio, pedido aqui do Leilson também. E eu vou ter uma reta escavadeira, que é para também ser atendida. E o assalto que nós conseguimos, junto com o governador do Estado de Mato Grosso, 6 milhões de reais, contrapartida de 3 milhões da prefeitura, para atender a demanda aqui da sociedade. Então, para mim, é importante estar lá, tendo amigos aqui que me cobram, e eu estar ali do governo, podendo ajudar o município de Apiacás. Para nós é muito gratificante, o reconhecimento do trabalho do deputado Germano Dal Bosco, nós, estando como presidente, hoje, da União do Estado de Mato Grosso, visando fortalecer todo o parlamento municipal, estamos acompanhando mais uma do deputado municipalista, que é o nosso amigo Dilmar Dal Bosco, que vem auxiliando, não só o município, mas todo o parlamento, toda a Câmara de Apiacás, auxiliando os vereadores, através de emendas, para que eles possam melhor desempenhar o seu trabalho perante a sociedade. É verdade.